A CIDADE NO BRASIL 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 Não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga. Não se paga. Não se paga, 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 não se paga. Não se paga. Não se paga. Não se paga, 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 não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga. 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 Não se paga. Não se paga, não se paga. Não se paga. Não se paga, 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 não se paga. Não se paga. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos algumas duas perguntas de uma apresentação que nós têm um dos pedaços de esforços metâmetros. Isso, mas acho que é muito tranquilo. Eles têm um peru, mas estamos entrando no sete. Depois do que fazer? Você tem um peru. você vai ver . . . . . Inscreva-se Pernando 3 milha do membro de taj� Pernador 1 milha do milho Pernando 3 milha do milho 1 milha do milho 5 milha do milho Pernando a井東 Panera . . . E aí, vamos ver o que vocês estão fazendo, e vamos colocar o pessoal? O que vocês estão fazendo? Ou? 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 Ou, ou? Ok, agora a lei me PKV ou? Ou? Por favor, por favor. Vamos, salão. Vamos lá. Um abraço, um abraço. Não! Você pode beber? Não. Não. Vocês são cal$1. Alcânto. Eu vou comprar isso mesmo. Pais que vocês estão emação do seu alimento. Vamos para o nosso alimento. Então você vai usar o alimento. Então você vai usar o alimento de calça. Isso. Isso é muito ruim. Brasilei não. Como você pode usar? Você pode usar a torna, como você deixa eu então? Como você pode usar? Para ir à torna, você pode usar a torna. Desculpe, esse é? Você pode usar a torna? Minha frango, meu amor. Maravilha, é o papel. Você pode usar a torna e a torna. Você está com isso? Você está com isso? Você está com um sono. Você está com um filho. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. É a pergunta que você tá aqui. É a minha filha agora. Para ver você também? Um solo. A ver uma coisa que você tá aqui. Você tá aqui. Aqui. Aqui aqui. Olha a minha filha agora. O que você quer fazer? Que bom. Você vai fazer um pequeno? Ape. Ape, a peça. Ape. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Não é melhor? Depois da minha roupa vai dar a minha roupa. Tem que tomar ele em escote. Não. Não. Vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele. Não. 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 São políticos. Não. Não amo. Inga, que lua é? Serra! Não, baba, serra! Boa! Boa! Serra! Boa! Caba! Boa! No, no! Há há. Se vê aí. Tán a ver. Tán a ver. Tán a ver! Hoje em dia. Tán a ver! Não, não dá para ver! Boa! 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 O que é isso? Você tem que sair de novo? Você tem que sair de novo? Sim Você tem que sair de novo? Não Já vou ir a pá Boo Você tem que sair, esses são vocês Você tem que sair Eu vici Na verdade Eu acho que não vou dar mim E aqui, vamos fazer o seu tipo, eu. Então nasce o pôo, então nasce o pôo. Como se não quiser, eu gostaria. Me gostaria, eu gostaria. Me gostaria. Me gostaria. Você não sente? E aqui, eu vou fazer um pouquinho, não? Então, eu vou fazer um pouco. Me gostaria. Vamos fazer um pouco. Eu vou trazer aqui, mas eu vou colocar um pouco. Tudo bem? É bom? Sim. Você tem uma coisa que você quer usar para fazer uma coisa com a minha família. Sim, é uma coisa que eu acho que é uma família com a família. Sim, sim. Bada! Beleza? Comece. Eu sou a mulher para a minha família. Eu sou a mulher para a minha família. A mulher é a família mesmo? Zainha 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 5 minutos depois de fazer o bairro. Sim, você vai fazer isso? Vou deixar para o bairro para o bairro para o bairro. Não, não vou deixar. É isso mesmo. Isso é a minha vida. Vou fazer o bairro. Ou esse é o bairro. É isso mesmo. O bairro para o bairro para o bairro. É isso aí. Você vai fazer o bairro para o bairro para o bairro para o bairro. Ou para o bairro? O que você quer fazer? Não. Não? Não. Você quer fazer isso? Sim. Eu não vou fazer isso. Ok? Ok? Ok. 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 Vai fazer isso, queridos. Peraí assim, deixa mais fazer isso né. Eu vou falar em casa bambina não tá bom, né? Bem, vai porque eu vire que você faz isso. Legenda Adriana Zanotto